Gente, vem nos correios aqui agora Pra poder fazer a caixa pessoal pra vocês E se isso acontece, a caixa pessoal não tem Nenhuma pra alugar Então eu tenho que procurar em outro lugar no Rio Pra demorar mais um pouquinho pra vender a caixa Pra passar pra vocês, tá bom? A DT Zudos vem aqui falar uma coisa muito boa Pra vocês no aplicativo do PagBank Gente, é muito fácil Você baixa totalmente gratuito Faz o cadastro também, totalmente gratuito Seu cadastro completo E aprovado, vocês podem ser No dia seguinte, se vocês solicitarem dinheiro O dinheiro tá na conta de vocês, tá? Se solicitar dinheiro em até um dia O dinheiro vai tá na conta de vocês Agora final de ano é bom, né? Pra vocês poderem, sei lá Dar uma viajada, fazer festa Então aproveita, é só pegar Arrastar o dedinho aqui pra cima Faz o cadastro Completa tudo bonitinho Que legal Traz a lateral E traz aqui também Toda a dobra, você vai ver Que vai chegar no retângulo Sim E é o segredo, tá bom? Chegou nesse retângulo Você faz assim, ó E tá assim Lá na gaveta Tá Tá? De casaco E abre Sempre coloca a frente dele pra baixo Sim Quando tem capuz Você vai trazer o capuz aqui, ó Pra dentro Se tiver fio Eu acho que eu nem quero ir Tava eu e a Clara Naquela praça Fazer fumar Sim E meio Luz meu top Fio Se tiver fio Agora encontrar A entrada da entrada da blusa Muito bem Muito bem Tadá 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 Coloca Com calça Com calça jeans tudo certo agora eu vou tirar foto do meu look e mostro para vocês beijo 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 e que o baú vocês sabia que eu tenho um lampião gigante o meu é gigante grande aí isso depois eu mostro para vocês então vamos você vê que fica comigo você vê que fica comigo e um cachorro brava um cachorro brava ai meu deus tia foi muito gostosa consegui fazer gente vou colocar o número aqui para vocês tá é carai vamos para a praia ó mentira gente tô indo buscar uma geladeira só coloquei biquíni colocar mesmo vocês falam que eu não venho ver ela ali ó olha ali ó mal sabe eles que a gente assina 5 vezes 75 mil vezes até roubar a geladeira da casa dela hoje e aí